Oi, galerinha Jaya! Hoje a gente tá aqui, ó, no mercado fazer o quê, produção? Conta aí! Fazer o desafio, comprar tudo de A a Z em ordem alfabética. Será que a Maria Clara vai conseguir, pessoal? Eu não sei, mas eu acho que sim! Vamos começar, então? Vamos! Maria Clara, com a letra A, o quê que a gente tem no mercado? Arroz! Ah, muito boa, garota! Bora, corre lá, corre lá! Chegou! Chegamos! Ai, meu Deus, olha o tanto de arroz! E agora? Já sei qual que a gente costuma comprar! Vai procurar? Vamos lá, então! Muito bom! Então vamos pegar! Deixa o homem pegar pra você! Sim! Porque é muito pesado! Ai, é muito pesado! Jesus, você conseguiu! Maria Clara, depois do A, vem que letra? Vem! E você vai pegar o quê com a letra B? A louca do supermercado, gente! Então vamos lá no biscoito, Maria Clara! Corre, 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 corre! Biscoito! Olha a consciência, hein? Não pode comprar em exagero! Sim, eu vou comprar! Olha aqui! Eu e meu primo amamos! Vamos ver se valeu! Bono! Bono, valeu! E é biscoito! B? Depois do B, vem o... O B! E aí, vai pegar o quê? Caderno! Caderno, Maria Clara! Então vamos lá! Valendo! Papelaria! Maria Clara é doida por papelaria, gente! Vocês não fazem ideia! Mostra pro pessoal aqui! Valeu, caderno, produção! Valeu! E com a letra D de dado! O que nós temos no mercado? Deu branco! Dá no ninho! Dá no ninho, vale! Tem que ser que tem isso! Dá no ninho! Então vamos lá na parte de frios! Ih, perdeu a oportunidade de comprar chocolate! Lero, lero, lero! Escolheu caderno! Não, mas é bom! Arrependeu? Não! Não? Não! Então vamos lá! A parte de frios é pra lá, ó! Corre, 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 corre! Depois do B, vem o Danoninho! E biscoito pro meu anjo! E dá embala! Então corre, corre, tchau! Tchau! Olha, tem que estudar no Ninho, que tem que pagar! Então, valeu! E a data de validade, que é muito importante! Ixi, não tá achando! Deixa eu amanheirar! Vou sair daqui pro meu caminho, mas gripe! 9 de outubro! Danoninho, valeu! Tem 9 de outubro de... Mês que vem, de 2019! Maria Clara, depois do D é o... Ai, meu Deus! Pensa! A, B... É! É! E com E, o que que tem no mercado? É o meu... Engraçadinha! Vamos lá! O que que tem com E no mercado? É! 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 É... 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 Essa foi a única vez que eu ajudei, hein? Vamos lá, ervilha é pra lá, ó! Ervilha, mamãe já pegou porque tava difícil, ó! Letra E... Tô nem vendo! É, tá muito alto pra ela, gente! Eu peguei! Ervilha, congelada! Congelada, valeu! Agora é o F? O F! O F... O que que a gente vai pegar no mercado com F? Feijão! Feijão! Boa! Então, vamos lá! Correndo! Achou o feijão? Eita! Muito boa, gente! Não vai faltar coisas pra fazer almoço em casa! Já temos arroz e feijão! Eu até me venho! Ah! Papai, foi o céu! Papai, chegou? E agora, ó... E vai ter acesso que a minha avó anda de 90 anos! Olha que minha avó! Olha que minha avó já tem pra fazer o almoço! Eu aguento, papai! Eu comprei em caderno! Perdeu a oportunidade de comprar chocolate, papai! Vamos lá! Vamos lá! Com a letra G! O que que a gente compra no mercado com a letra G? Ajuda ela, papai! Posso ajudar? Pode! Manda aí! Goiabada! Goiabadinha! Corre, 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 corre! Goiabada! Lá vem eles! Lá vem eles! E cadê a goiabada? Deixa eu ver! Vamos ver se vale! Mostra aqui, Maria Clara! Eu amo goiabada! Vou dividir com meu pai, com meu pai e com minha mãe! Muito bem! Goiabada vale ponto, produção! Sim! E depois a letra G vem o H! Já fala pra dentro! Hambúrguer! Papai deu cola, não deu, papai? Então vamos lá! Procurar o hambúrguer! Yummy, yummy, yummy! Os doidos do supermercado, gente! Será que nós vamos ser expulso? Pelo amor de Deus! Encontraram? Encontraram? Põe ela aí dentro pra refrescar, papai! Gente, aqui tá muito calor, vocês não fazem ideia! E aí? Hambúrguer! Tem bovino... E tem de frango! E qual que vocês vão escolher? E aí? Bovino, gente! O que tem no mercado com a letra I? E o... E o doido! Adoradora Ivânia, tá pareçosa, bonito? Ah, pessoal! Ó, eu vou tirar o ponto do Danoninho, hein? Porque Danoninho é marca! Danoninho é marca! Nem pensar, nem pensar! Tá, eu cheguei agora, ó... Aí eu vou pegar iogurte da marca e também, ué! Ui, e aí? E aí, Maria Clara? Valeu! Vale? Valeu! Valeu, então, hein? Vocês dois me enrolaram! Depois da letra I? B! I? B? F, G, H, I? J! E o que a gente tem no mercado com a letra J, Maria Clara? J! E aí? Viu? Ah, então eu tô pegando! Tão pensando! Ah, não! Eu vou levar... Giló! Eu vou levar pra minha avó! Giló! Eu vou levar pra minha avó! Pau, vai comer Giló! Amanhã vai comer, porque eu não posso, galerinha! Quem me acompanha, nunca na minha família, eu... Vocês sabem que eu odeio Giló! Mas vai levar o Giló? Vamos levar pra minha avó! Buscar o Giló! Vamos, é pronto! Não tem Giló! Ih, perderam o desafio! Não tem Giló! Não! Não tem Giló, mas tem! Galerinha, não tem Giló aqui no mercado, mas tem... Gerimu! Gerimu! Abóbora! É Gerimu! Aqui a gente chama de abóbora, papai! Mas é Gerimu também! Ah! Maria Clara? Não é abóbora? Não! Não é abóbora? É abóbora! Mas é chamado de Gerimu! É abóbora com o Gerimu! Sim! E aí? Ah, ah! Tá, valendo! Tem alguns países! Alguns países! Alguns estados! Alguns estados! Algumas regiões! Chama de Gerimu! Tá bom! Então, valeu, Gerimu! Agora, JK! O que que tem com a letra K, Maria Clara? Vou dar uma dica! Tem uma frutinha que a minha mãe adora! Com a letra K! E aí, papai? Tá fácil! Tá fácil? Só não sei se tem, mas tá fácil! Ah, ah, ah! Ki! 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 Ki-u! Ki-u! Ki-ui! Ah, papai! Eu acho que dessa vez a gente pode pegar o papel, com o vencedor! Vamos lá! Ki-ui! 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 Pode levar tudo que a mamãe come! A mamãe também! Ha, ha, ha! Ponto pra eles! Ki-ui vale! Ki-ui! Maria Clara, depois do K, vem o L! E o que que tem no mercado que começa com a letra L? Não, ah, ah! Não vou levar limão! Por quê? Laranja! Então vamos lá! Você não gosta de limão, não, filha? O limão te persegue! O limão persegue, gente! Todo desafio ela sai com limão, tadinha! E é por isso que... Podem assistir lá todos os vídeos de desafio do canal da Maria Clara que vocês vão ver a perseguição do limão! Maria Clara, por que que você tá escolhendo só as coisas fitness? Eu tô falando de escolher o sapo na vida! É o que vem na cabeça, né, filha? Ah, muito bem! Então já que o que vem na cabeça depois do M vem o... Depois do L vem o... Depois do M vem o quê? Depois do L! Depois do L vem o M! Com o M nós temos... Melancia! Melancia! E tem melancia nesse mercado? Muito bem! Melancia! Melancia! Depois do M vem o... M! E com o N nós temos... O que é que nós vamos comprar? Nutella! 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 Porque a gente não pode comer muito chocolate, galerinha! Vai levar o menor, né? Não pode levar o genérico, não! Vamos lá então! Nutella! Valeu! Ponto pra vocês! Depois do N vem a letra... A... Ovo! Ovos! Uau! Essa foi boa, hein? Gostei! E aí? Tem ovos e muitos! Ó, vou falar uma coisa pra você, papai! Vocês têm um outro desafio! Ovo! Conseguir terminar a compra antes de fechar o mercado! Maria Clara, tá fechando! Será que vai dar tempo? Sim! Qual que é a próxima letra? M, M, O! P! O que que nós temos no mercado com a letra P? Pão de queijo! Como diz a Jéssica e o Júlio lá, antes do tiozinho expulsar a gente! Vamos lá! Qual a letra P que que nós temos? Pão de queijo! Pão de queijo! Uma boa pedida! Tá bom, papai! Ah, mamãe vai fazer aquele pão de queijo assim, ó! Vamos ver se tá escrito pão de queijo mesmo! Pão de queijo! Ponto pra vocês! Quer desistir? Depois do P vem o que? O que nós temos no mercado com o quê? Queijo! Queijo! Muito bem! Pão de queijo! Ah, encontraram, ó, lá vem eles Queijo, depois do que nós temos o R O que a gente tem marcado com a letra R? Queijão É, queijão, uma boa pedida, bora lá buscar Quando for a vez do S? É a próxima, PQRS Tá quase na hora, bora lá, corre Queijão E depois do S é o que mesmo? Depois do C Eu te errei de novo Depois do R é o que mesmo? S Fiquei no vácuo S de que, papai, será? Sorvete Sorvete, né? Maria Clara, sorvete, minha filha Você tem certeza que sorvete começa com S? Sorvete Tem certeza? Sim Mesmo? A minha falou Então vai, sorvete, valeu Depois do S vem a letra T T de que, Maria Clara? Gabu! Muito engraçadinha O que você acha? Não sei não, mas eu acho que começa com a letra T T de tomate Muito bem, filha Tem que saber escolher, hein? Isso aí Tem que pensar assim Como é que tem que pensar? Saber se ele tá firme Muito bem Agora é a letra P, Q, R, S, T P, Q, R, S, T U O que a gente tem no mercado com a letra U, Maria Clara? Uva! Uva! Pensou rápido ela, hein, papai? Essa é mesmo Uva! E agora, ó É uma letra bem difícil Quero ver se vocês sabem, hein? Vê Alguma ideia? Vinagre Vinagre? Muito boa Ah, engraçadinha Ah, tem coisa Vinagre Vinagre Vamos lá, então Posso mudar, P? Tá mais perto aqui, ó O que? Eu tô cansado baixo Muito bem Ponto Depois lá, letra V, vem o W W O V Na minha época era V, depois do V Vem o X Agora também tem esse negócio de W Com o W nós temos o quê? O Aple Pô, Maria Clara O Aple Achou, achou? Vamos ver O Aple Valeu Valeu E depois do W é o quê? X Que a gente tá com o X E eu vou contar O mercado tá quase fechando Maria Clara Com o X a gente tem? X Xícara Xícara Vamos lá ver se tem, então Xícara Ponto pra eles Ponto pra eles Maria Clara O que que ele falou? Tá fechando bem E agora é com a letra Z Papai, ele vai procurar Então corre atrás dele Então vamos lá Xícara 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 A marca Vim Xorba 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 começa com Xícara 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 Olha a Clara Mãe tá querendo enganar Com a mãe, ó Não valeu Não valeu Mas ó Desafio cumprido Parabéns Ai a Clara Xícara Xícara Depois do Xícara E pro Caixa Pagar a conta Xícara 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 Nunca achei tão bom Pagar a conta Vambora Xícara 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 Obrigado.